A Justiça de Mato Grosso realizou mais uma etapa do projeto Nosso Judiciário. O projeto visa aproximar o poder judiciário da sociedade e nesta etapa visitou uma escola estadual de Várzea Grande. Já são 120 unidades escolares no Estado atendidas pela iniciativa do TJ. Acompanhe agora mais detalhes na reportagem de Eli Cristina. Mais de 120 alunos do 7º, 8º e 9º anos da escola estadual Dunga Rodrigues em Várzea Grande receberam a palestra do projeto Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em mais uma ação de aproximação com a sociedade, os estudantes receberam cartilhas ilustradas e tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da justiça e como ter acesso. Eu aprendi que eu tenho que evitar problemas ao máximo e se for para resolver, resolver com a justiça. Eu achei interessante o conceito de ter advogados de graça para as pessoas que não podem pagar. É bom isso porque há realmente muitas pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar uma advogada. O projeto Nosso Judiciário existe desde 2015 e já passou por 120 unidades escolares, incluindo a escola estadual Dunga Rodrigues. Nesse período, mais de 28 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio foram contemplados pela iniciativa. Para o coordenador da escola, o projeto desmistifica a ideia que se tinha de um poder judiciário distante das pessoas. A gente via o judiciário mais ou menos como um grande deus, inacessível, onde dificilmente a classe pobre, a classe menos favorecida, tinha acesso direto. Quando a gente traz a justiça para próximo da gente, ou alguém que faça esse trabalho da justiça para próximo da escola, enriquece muito o nosso trabalho pedagógico. Com certeza. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto Nosso Judiciário, eu converso ao vivo, de forma remota, com a juíza auxiliar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Viviane Brito Rebello. Olá, Viviane. Muito boa tarde. Seja bem-vinda novamente aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui conversando com todos. Bom, fala para a gente sobre esse trabalho que já vem sendo realizado o projeto desde 2015, né? É um projeto muito caro para toda a sociedade, muito importante, sobretudo após os ataques de abril, né? Nós tivemos vários ataques violentos em escolas do país, então essa consciência é sempre importante, agora mais ainda, né? Sim, a importância do projeto é que, além de trazer informações de como funciona o Poder Judiciário, tudo que envolve o atendimento do Judiciário, né? A gente explicado todos como funciona, o que é, né? Nós também levamos nesse projeto informações legais também, de alguns direitos, né? Deveres que as pessoas têm que cumprir e a gente trata já essa questão mostrando que existem caminhos, né? Para se evitar situações como ocorreram nas escolas. Doutora, esse projeto vem sendo aprimorado, né? Desde a primeira edição. O que a senhora destaca de avanços ao longo dos últimos anos? Além de irmos nas escolas, a gente também recebe muitas visitas, inclusive já recebemos visitas de uma faculdade de Rondônia, de Vilhena, que vem também no Poder Judiciário conhecer como funciona. Então, o que eu destaco mais é que nós atingimos não só o ensino fundamental, todos os níveis, né? De escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior, tem possibilidade de conhecer e participar desse projeto. E, com isso, a gente passa essas informações e como funciona o Poder Judiciário e como desmistifica o que era o Poder Judiciário, deixa de ser aquela coisa longe para se tornar algo bem próximo da sociedade. Porque, às vezes, a população tem essa visão do juiz como alguém inacessível, o Judiciário com uma linguagem muito difícil, rebuscada, não. Vocês desmistificam e mostram, achei interessante lá na reportagem, a aluna fala, olha, tem advogados gratuitos, né? Acho que ela se referia ali à Defensoria Pública, então vocês prestam esse trabalho também, que é cidadania, informação, né? Tem tudo isso. É, sim, nós, através desse projeto, a gente informa, inclusive, todos os canais de atendimento, possibilidades, né, de você ter acesso ao Poder Judiciário, como entrar, como acessar, é entregue uma cartilha com todas essas informações, na linguagem apropriada da idade, né, da escolaridade que está sendo atendida naquele momento. Então, é um projeto bem, permite essa acessibilidade, né, que a gente fala tanto aí, ele tem realmente essa função de incluir o máximo possível de pessoas para que elas entendam como funciona o Poder Judiciário, de que maneira o Poder Judiciário pode atendê-las, né, de que maneira elas podem buscar o Poder Judiciário. Então, isso é o grande ponto forte, assim, que a gente visualizou nesse projeto. Doutora Viviane, balanço do projeto até agora, quantas unidades atendidas e quantos alunos beneficiados, que são multiplicadores também dessas informações, né? É, de 2015 até maio agora, 2023, foram 121 escolas, né, visitadas, 28.520 alunos, né, dos ensino médio e fundamental que foram alcançados pelo projeto. E, em relação às faculdades, a gente tem, desde agosto de 2015 até maio de 2023, mais 8.517 acadêmicos, né, 35 faculdades atendidas, 164 turmas, né, de 15 municípios aqui do Mato Grosso, e como eu falei, até uma faculdade de Rondônia veio nos conhecer aqui. Que bacana! Veio ver como tudo foi o Mato Grosso. Muito legal! A expectativa para esse ano de 2023, novidades, temos o que pela frente? Já mirando, assim, nas próximas edições. A ideia é atingir até, esse ano, a gente conseguir bater o nosso recorde aí, conseguir mais de 31 mil alunos atendidos por esse projeto, né, e à medida que vão surgindo novos meios de acesso ao Poder Judiciário, novas formas, a gente vai incluindo, né, nós temos, hoje temos um aplicativo que você consegue olhar o processo todo, é o nosso clique justo, então tudo isso vai sendo, à medida que vai entrando alguma novidade, seja tecnológica ou de novas unidades, né, para atender as pessoas, a gente vai incluindo e atualizando o material que vai sendo apresentado para as escolas. Maravilha! Doutora Viviane Brito Rebello, parabéns mais uma vez pelo projeto Nosso Judiciário, viu, sucesso na iniciativa, e a gente fala outras vezes aqui, sempre um prazer conversar contigo, viu, boa tarde. Obrigada.